Música Moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Moro num país tropical Moro de um país tropical, abençoado por Deus, e bonito por natureza, mas que beleza. Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval, sou praêro, sou guerreiro, sou solteiro, quero mais de quem, sou praêro, sou guerreiro, sou solteiro, quero mais de quem. Quem tá gostando de quem? Como preta, buquê de flores, eu sou uma nova prática, eu sou linda de todas as cores. Se quiser azul no céu te dou Só pra colorir o seu jardim A flama linda Deus abençoou Seu perfume é o que me faz Já comprei até montar de flores Uma roupa nova pra te ver Rosa linda de todas as cores Especialmente dedicadas a você Pois é, galera bonita Vocês devem me conhecer Eu sou o Reinaldo do Terra Samba Estou aqui pra falar do meu parceiro Paulinho Vai fazer com certeza mais sucesso do que já é É isso que eu espero pra ele Pra toda a sua galera aí Tudo de bom, muita paz e saúde Que é o que interessa Valeu, segura Paulinho Rutei de terra, esse de samba O que é que deu? Do Terra Samba O que é que deu? Eu tô me intrigando Vai no banheiro Pra gente se beijar Tem lá no Escorinho Pra nem se acompanhar Cara de santa Mas não engana não É hoje que eu te pego E você não escapa não Vai no banheiro Pra gente se beijar Tem lá no Escorinho Pra nem se acompanhar Cara de santa Mas não engana não É hoje que eu te pego E você não escapa não Se eu te pego um, se eu te beijo um, se eu te pego um, 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 um Eu sou um tigre mais pra mim, mas eu sou capaz, eu nem vou Eu sei que você faz tudo muito bem, eu sou bom para ninguém Então faça de mim o seu bem que quer, faça demonstra o que quiser Você faz tudo muito bem, eu sou bom para ninguém Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Você Você Algo assim Tudo pra mim Como eu sonhava Beber com você É mais do que ser É mais que pensei É mais que eu esperava Quem tá feliz? Diz aí! Eu já lavei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Tem que o reggae é bom Menina, fica à vontade Sempre faça a festa Me liga mais tarde Vai! Gata, me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você na madrugada Passar, pular, até o sorra Você Mãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Mãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Atrás do trio Vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil Com que ele tem Deus no seu coração E o diabo Joga pra cima Twist, joga Diz aí! O trabalho de Paulinho É um trabalho que reúne Muitas informações Sem perder a característica Que é da alegria Da música de festa Mas com um requinte Com um bom gosto Com elementos outros Que se somam a esse Fazendo da música dele Uma música diversa e diferente É bom de ver É bom de ouvir É bom pra dançar É bom pra celebrar Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas bebida não ensina É bom pra ver